Leitos de UTI, Campinas supera a capital e a média estadual de internações. Daide Americana terá de refazer a interligação da nova captação de água bruta do rio Piracicaba. Parque Ecológico e Jardim Botânico de Americana vão funcionar no final de semana. E Maria Betânia se rende às lives, o novo formato de shows. Tudo isso e muito mais agora no UpInforma. UpInforma, um oferecimento no Café Brasil, um shopping que veste você. Desculpou um recente anúncio da entrega de mais de 5 leitos exclusivos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19. A ocupação dos leitos de UTI Covid-19 em Campinas supera a média estadual e também da região metropolitana de São Paulo. Taxa de ocupação de leitos Covid-19 na cidade está em 83,7%. No estado, a média de taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 está em 67,6%. Na região metropolitana de São Paulo, a ocupação é de 66,7% dos leitos. Santa Bárbara do Oeste iniciou vacinação de profissionais de saúde privados e autônomos contra a Covid-19. A vacinação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus continua. E já foi concluída também a vacinação para idosos abrigados em casas de repouso da cidade. O presidente Jair Bolsonaro convocou ministros e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para explicarem a alta no preço dos combustíveis, motivo de queixa, inclusive, entre os caminhoneiros que ameaçam greve. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou da reunião. O DAE, Departamento de Água e Esgoto de Americana, terá de refazer a interligação da nova captação de água bruta do rio Piracicaba. Em outubro do ano passado, a obra teve complicações e deixou pontos da cidade sem água por quase 48 horas. O serviço é de responsabilidade da construtora Artec, que está em processo de recuperação judicial. A informação foi revelada pelo superintendente do DAE, Carlos César Gimenez Zápia, durante a sessão na Câmara Municipal da cidade. A drasta e meia-irmã de menino de 11 anos, torturado em Campinas, são transferidas para a penitenciária feminina de Tremembé. O presídio é conhecido por manter em regime fechado mulheres sentenciadas por casos conhecidos nacionalmente. Segundo a polícia civil, o pai do menino vai responder pelo crime de tortura, enquanto as mulheres pelo crime de omissão, sendo que a investigação considerou que o homem aplicou violência e grave ameaça, que provocaram intenso sofrimento físico e mental, enquanto que a namorada dele e a filha dela se omitiram e nada fizeram para evitar as agressões. Depois do intervalo, o Parque Ecológico e o Jardim Botânico de Americana vão funcionar no final de semana. É um instantinho só. Na Lu Café Brasil você encontra camisas, calças, vestidos, camisetas, roupa íntima, calçados, acessórios, moda à praia, tudo das melhores grifes para vestir você por completo com muita elegância. Aqui você encontra loja ampla, climatizada e atendimento personalizado. Lu Café Brasil, comodidade de um shopping que veste você. O Tivoli Shopping vai contar a partir do segundo semestre deste ano com uma unidade da rede de restaurantes Coco Bambu, que é especializada em frutos do mar. Cerca de 4 milhões de reais serão investidos na construção do espaço, que deve gerar cerca de 100 empregos, entre diretos e indiretos. Com o fim da fase vermelha, aos finais de semana, para a região de Campinas, o Parque Ecológico e o Jardim Botânico vão estar abertos neste sábado e domingo. Enquanto o zoológico abre às 8 da manhã e às 4 da tarde, o Jardim Botânico funciona das 6 da manhã às 2 da tarde, neste sábado e domingo. Maria Bethânia se rendeu ao novo formato de shows, sem público e transmitido pela internet, que se popularizou devido à pandemia da Covid-19. Sua primeira live será no sábado de carnaval, dia 13 de fevereiro, data em que comemora 56 anos de carreira. O show vai ser transmitido da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a partir das 10 da noite. E está em cartaz no cinema o filme Pinóquio, de Roberto Benini. No live action de Pinóquio, o solitário marceneiro Gepeto tem o grande desejo de ser pai e deseja que Pinóquio, o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e de seres mágicos, que o levará a conhecer, de fato, os perigos do mundo. Lembre-se, fique sempre muito bem informado, aqui na UP TV, no nosso Up Informa. Um ótimo final de semana a todos. Bye, bye. Música Música Música